Soltar aqui o... Tem gente dizendo que eu sou louco Porque só fala e tira a cor Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o... Tem gente dizendo que eu sou louco Porque só fala e tira a cor Realmente eu quero tirar o coco Depois quebrar o coco Pra saber se o coco é o... Tem gente dizendo que eu sou louco, porque só falo e tira a cor Realmente eu quero tirar o coco, mas depois quebrar o coco, saber se o coco é óbvio Tem gente dizendo que eu sou louco, porque só falo e tira a cor Realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco Saber se o coco é óbvio Realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é óbvio É só jogo Deixa eu te dizer que eu sou louco Realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é óbvio Realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é óbvio Realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é óbvio Tira Tira É Almeida dos Teclados Tira 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 Almeida dos Teclados A alveta dos teclados, sonorização, um som Equipe IRM Gravações Eu hoje vou sair de casa, vou bater as asas, hoje eu vou voar Eu quero uma cara a metade, um amor de verdade pra me consolar Eu hoje estou daquele jeito, estou daquele jeito que a moçada gosta Eu quero o cheiro da mula, da paixão, eu quero essa lorã que mata Hoje eu vou fugir com a loira nas costas Hoje eu estou de perna, sou, vou dançar nesse salão Hoje eu amanheço o dia, amanheço o dia nesse forrozão Hoje eu estou de perna, sou, vou dançar nesse salão Hoje eu amanheço o dia, amanheço o dia nesse forrozão Toca sanfoneiro, toca, toca, arrasta a pé Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta Hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Toca sanfoneiro, toca, toca, arrasta a pé Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Eu hoje vou sair de casa, vou bater as asas Hoje eu vou voar Eu quero uma cara, metade, um amor de verdade pra me consolar Eu hoje estou daquele jeito, todo aquele jeito que a moçada gosta Eu quero o cheiro da mula, da morena, eu quero essa paixão que mata Hoje eu vou fugir com a loira nas costas Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta Hoje eu vou dançar nesse salão Hoje eu amanheço o dia, amanheço o dia nesse forrozão Toca sanfoneiro, toca, toca, arrasta a pé Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Toca sanfoneiro, toca, 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 arrasta a pé Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Hoje eu estou do jeito que a moçada gosta E hoje eu estou do jeito que a lourinha quer Bora, fé! Tchim, 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 tchim Pessoal do Mordestina curtindo com a gente nessa festa gostosa aí Meu amigo Pinho Meu amigo Vitor Nosso amigo Rafa curtindo aí Bora balançar assim, ó Vamos lá É São João 2017, meu patrão Tira Ai, 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 o sanfoneiro vai embora Ai, 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 o sanfoneiro vai embora Agora eu quero rir com quem a moça não morre Agora eu quero rir com quem a moça não morre Moça namora porque tem obrigação Moça namora porque tem obrigação Casada namorou, cai no pano do facão Casada namorou, cai no pano do facão Moça namorou, cai no pano do facão Casada namorou, cai no pano do facão Ai, 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 ai Obrigação, casada namorou, cai no pano do facão Casada namorou, simbora, sanfonei Você namora porque tem obrigação Você namora porque tem obrigação É almeida do teclado, tocando o senhor Você namora porque tem obrigação Você namora porque tem obrigação Casada namorou, cai no pano do facão Casada namorou, cai no pano do facão Sanfoneiro na peste Bora mais um, ti, ti, ti Abração a galera de Campo Hermoso, marcando o prazer Abração nosso amigo Gil no Cidade Grande figura meu patrão Corta miudinho aí meu rio Bora, bora Almeida dos teclados, 2017 Almeida dos teclados, sonorização e o som Vem cá morena, sai na janela Vem cá morena, sai na janela Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, como está tão bela A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão Ela parece uma coroa de prata Coração da mula, lá do meu sertão A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mula, lá do meu sertão Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, como está tão bela Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, como está tão bela Vem cá morena, sai na janela A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão Ela parece uma coroa de prata Coração da mula, lá do meu sertão A lua quando vem saindo por detrás da montanha É uma solidão Até parece uma coroa de prata Coração da mula, lá do meu sertão Vem cá morena Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, como está tão bela Vem cá morena, sai na janela Vem a ver a lua, como está tão bela Bora, bora, tira, tira, tira o pé do chão Sanfoneiro, rei da mar Abraça o nosso amigo Calaxiba Que nome, rei o miserável Tira a sanfoneira Me dê papai Equipe RM Gravações Ah, o deda dos teclados Sonorização Que um som Me achatou navi, corre pro pairro O rio do pairro vai despejar no São Francisco O rio do São Francisco vai bater em mim no mar Lá, 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 lá O rio do São Francisco vai bater em mim no mar Não fosse bicho, ao contrário do rio Nadava contra as águas desse desafio Eu ia direitinho pro riacho do navio Revei no meu rancho Revei minha escaçada A festa de boi Catar com a mulherada Dormir a som do chucar e acordar com a passarada Lá, 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 lá Sem raça, sem notícia da terra civilizada Sem raça, sem notícia da terra civilizada O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Vou piquei mais um bocadinho Você, você, força É, fica mais um pouquinho E quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E tomar cachaça com limão O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró Bora, bora, sanfoneiro Meu filho É, sanfoneiro na pé Fora de quissum Ó meu amor não vai se embora Vou piquem mais um bocadinho Se você for ao meio da chora Vou picar mais um pouquinho E quando eu entro numa farra É o fim! Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra Tomar cachaça com limão O cantinheiro se apagou O canfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O canfoneiro cochilou E a sanfona não parou E eu, essa é o meu rio! Fora aqui o som, meu patrão São Tio! Eba! Chihuuu! Chih! 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 Hoje é São João 2017 É ano de alegria É ano de tirar o pezinho do chão com Almeida dos Teclados E na hora de comprar aquele CDzinho gostoso de São João De Almeida dos Teclados Procure nosso amigo Toninho do CD E lá você vai encontrar de tudo, meu patrão Eu tenho meu canari Que chora quando me vê Eu choro porque é tristeza Canari por padecer Que saudade da floresta E que saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito Falsidade no olhar Você nasceu para o outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não é preciso plantar Não é preciso plantar Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito A paixão nasceu no peito Falsidade no olhar Você nasceu para o outro E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Bora safaneiro, meu filho Realmeida dos Teclados 2017 É, eu quero ver a galera toda balançar comigo Abração meu amigo Toninho do CD Lá da cidade de Cansanção, país Bora Abração também meu amigo Dickson Curtindo com a gente Alô Renan, CD Eu comprei um carro velho de marca desconhecida Ele anda em disparada no retângulo na subida Falou do meu, pois é Carro novo não cobre Pois não tem ladeira grande Que meu pau velho não sobe Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pau velho não entra Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pau velho não entra Uma fã do meu pau velho É a filha do vizinho Ela é quem me ajuda A cuidar do meu carrinho Ela lava, põe petróleo Põe pra dentro e põe pra fora A noite vai lá e casa pra gente Procar o ó Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pau velho não entra Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pau velho não entra A almeida dos teclados Teclado Som no jazão Que um som É São João Tira Eu comprei um carro velho De marca desconhecida Eu me ando em disparada No retão ou na subida Valor do meu, pois é Um carro novo não cobre Pois não tem ladeira grande Que meu pau velho não sobe Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pau velho não entra Meu carro de tanque cheio Meu carro de tanque cheio Na subida da oitenta Pois não tem buraco feio Que meu pavolho não entra Ô, Sancho Vé Que Opa Bora gente, mais um É a Almeida dos Teclados animando São João 2017, viu? Quem quiser dançar São João 2017 É com a Almeida dos Teclados Esse é o cara, vamos lá Com abração meu amigo Wilson da padaria São Miguel E nosso amigo Elton curtindo Vamos balançar meu filho Tira o pé do chão Que é São João Almeida dos Teclados Declado, sonorização E o som Saudade pulou do peito O sangue agitou na zeia A paixão pegou de jeito E me deixou na areia A paixão é o touro bravo É o touro bravo É o touro bravo No seu longo No seu longo ninguém para Ninguém para Ninguém para Ninguém para Segura, segura O meu coração Ela foi embora Fiquei no chão Segura, segura O meu coração Nesse jeito Fiquei no chão Segura, segura O meu coração Ela foi embora Meu filho Saudade pulou no peito O sangue agitou na zeia A paixão A paixão pegou de jeito E me deixou na areia A paixão é o touro bravo É o touro bravo É o touro bravo No seu longo Ninguém para Ninguém para Ninguém para Segura, segura O meu coração Ela foi embora Fiquei no chão Segura, segura O meu coração Nesse rodeio Eu não fui pinhão Segura, segura O meu coração Ela foi embora Fiquei no chão Segura, segura O meu coração Nesse rodeio Eu não sou pinhão Meu filho Para a sanfone Amar em que amarei dizer Você desgraçou minha vida E me mandou me prender Mas isso não tem nada Um dia eu saio E vou matar você É na sala da moto É na palma da mão É na sala da moto É na palma da mão Bota um sorriso na cara Que eu já vou pra canção É na sala da moto É na sala da moto É na sala da moto É na palma da mão Bota um sorriso na cara Que eu já vou pra canção Samponei! Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dão Bate na porta no chão Solta o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dão Bate na porta no chão É na sala da moto É na palma da mão Bota um sorriso na cara Que eu já vou pra canção É na sala da moto É na palma da moto É na sala da moto É na palma da mão Bota um sorriso na cara Que eu já vou É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara que eu já vou pra canção É na sola da bota, é na palma da mão Solta o grito da garganta, é na palma da mão E no compasso dessa não Batem da bota no chão, solta o grito da garganta É na palma da mão, e no compasso dessa não Batem da bota no chão, é na sola da mão É na palma da mão, é na sola da bota É na palma da mão, bota um sorriso na cara que eu já vou pra canção É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bota um sorriso na cara que eu já vou safadeiro É na sola da bota, é na palma da mão Fica mais uma, fora Bora mais um San Jose Almeida com o seclado Quero mandar um abração pra galera de Kijin que curtindo Esse ano dia 12 de junho eu volto pedestrar Vou pra Kijin, procurar uma namorada Esse ano dia 12 de junho eu volto pedestrar Eu vou pra Kijin, procurar uma namorada E assim que eu botar o pé na estrada a festa começa já Quando chegar lá em Kijin, lá e lá lá E assim que eu botar o pé na estrada Quando chegar lá em Kijin, lá e lá lá E eu vou cantar uma modinha na feira Eu vou cantar uma modinha na feira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro junco ou vamos? Quer ir mais e eu bora? Quer ir pra cansação? Vamos que eu vou agora Aperte o acelerador que o jipe velho não for Só pra tomar outra cachaça Lá no Poço do Jô Aperte o acelerador que o jipe velho não for Só pra tomar outra cachaça Lá no Poço do Jô Chegando junto eu chamo as meninas E volta com o meu ramo Eu vou cantar uma modinha na feira Versos de tuada junto com a vaqueirama Chegando junto eu chamo as meninas E volta com o meu ramo Eu vivo! Eu vou cantar uma modinha na feira Vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pra cansação? Vamos que eu vou agora Quer ir pra cansação? Vamos que eu vou agora Vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir lá pra que jigue? Vamos que eu vou agora Queita, que xingue, segura, sanfoneiro É, 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 sanfoneiro Ali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sofô Arruma as malas, diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de sanar, chora de emoção Chora quando quer, se chora sem parar Mulher chorona, chega de chorar Se chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, se chora sem parar Mulher chorona, bora sanfoneiro, vai meu filho Eita mulher chorona Chora feito uma sofô Arruma as malas, diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sofô Bora que o som Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Eita mulher chorona, chega de chorar Olha que chora de amor Olha que chora sem parar Mulher chorona, chega sanfoneiro Tira meu giro Abração nosso amigo Breu Quer saber onde estou Quer saber onde vou Me sinto desse jeito É que eu tenho paixão Tem festa de peão Tenho rodeio no peito E eu só faço que gosto Só faço que gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja Tem moda sertaneja Com almeida dos teclados Eu no lombo do touro Nunca vá na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena Esses oito segundos Vou dar a volta do mundo Ver se a sorte me acena Tô no lombo do touro Nunca vá na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena De barreira, Brasil Só em cansação Sei que não vale a pena Mas de barreira, Brasil Só em cansação Sei que não vale a pena Barreira! Quero saber onde estou Quero saber onde vou Me sinto desse jeito É que eu tenho paixão Tenho festa de peão Tenho rodeio no peito E eu só faço que gosto Só faço que gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja Tem moda sertaneja Com almeida dos teclados Tô no lombo do touro No cavalo na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena Esses oito segundos Vou dar a volta no mundo Ver se a sorte me acena Tô no lombo do touro No cavalo na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena De barreira, Brasil Só em Oclis da Cunha Eu sei que vale a pena De barreira, Brasil Só em cansação Sei que não vale a pena De barreira, Brasil Eu sei que em cansação Não vale a pena Bora, sertaneiro! Tchê! 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 Lombo do touro No cavalo na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena Esses oito segundos Vou dar a volta no mundo Ver se a sorte me acena Tô no lombo do touro No cavalo na arena Nos olhos da lourinha Na boca da morena De barreira, Brasil Só em cansação Sei que não vale a pena De barreira, Brasil Só em cansação Sei que não vale a pena Segura a cansação Segura a cansação É São João, Brasil Tchê! Tchê!